Ih, gente! Papel módico aqui! Jesus! Vamos lá! Olha os lixos! Olha os lixos! Olha os lixos rodando! Rodando os outros! Eita caralha! Eita caralha! Não bate não! Vamos ver se eu consigo aqui pegar uma posição melhor? Nossa, nossa! Não roda não! Deixa eu estabilizar aqui primeiro E aí eu uso o turbo Porque esse carro, ele não é muito estável, tá? Eu não gostei muito dele nesse sentido, né? Olha só isso, gente! Que loucura! Bom, pelo menos eu peguei o checkpoint, né? Meu Deus do céu! Parecia uma pessoa alcoolizada dirigindo Não façam isso! Será que dá? Que não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Vamos, vamos, turbo! Vamos, turbo! O problema é que eu estou esquecendo, às vezes, de usar esse turbo E eu não uso o turbo em curva, porque vai dar merda Já avisei que vai dar merda isso Já que, assim, numa linha reta, dá pra dar um boost bonito Ui, ui, ui! Vamos lá! Vamos ver se eu consigo aqui alguma... Ai, gente! A pulseira! A pulseira está incomodando! Vamos ver se eu consigo aqui Vocês que tem GTA também estão jogando O que vocês estão achando aí do jogo? Dessa nova DLC? Estão gostando? O que vocês acharam aí? Deixem aí nos comentários Comentários Seu, seu merda! O que vocês estão achando? E vocês têm alguma dica de quando usar o turbo? Melhores opções? Deixem aqui nos comentários, porque eu não sei muito bem ainda Quando usar, sabe? Eu sei que esses amarelos, eles são, tipo, prolongadores, né? Do turbo, o que é bem legal Eu não sei se funciona ficar apertando o turbo Mas eu estou apertando, eu não quero perder Então... Uau! Que loucura! Não sei, eu estou... Olha, gente! Que loucura isso! Vamos só... Estabilizar aqui... Ai, meu Deus! Eu vou estourar! Eu vou estourar! Eu vou estourar! Uh! Que alívio! Meu Deus do céu! Que alívio! Pô, se eu estourar, você vai ficar muito chateada Ai, vamos! Será que eu consigo ficar em melhor posição? Não Ah! Beleza! Pelo menos foi em quarto lugar Mas, gente, que loucura! Que caída louca do céu! Ah! E eu ainda estou procurando por você A estoura vai nos derrubar Mas, gente, que me deixou de encontrar você Eu nunca pensava... Eu nunca enriquei Da המ� Deborah Que eu nunca enriquei Pero eu nunca enriquei